Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês sobre o RetroArte no Nintendo Switch Como que ele funciona, eu vou colocar algumas ROMs que eu tenho aqui do Mio Mini V2 E eu vou colocar as ROMs aqui no Nintendo Switch Vou mostrar para vocês com que roda, se roda bonitinho, com que roda zeradinho E tem aí um segredo para as ROMs de Playstation 1 Então muita gente pode encontrar esse problema e hoje eu vou mostrar para vocês como resolver Vamos lá, vamos embora para o vídeo Bom galera, para fazer a transferência das ROMs dos jogos que eu vou colocar aqui Eu vou usar o aplicativo que tem aqui dentro do álbum chamado FTPD É um TFTP, é um servidor FTP para fazer a transferência de arquivos Eu prefiro fazer dessa forma do que usar um DBI ou colocar um cabo SD no PC Então eu vou clicar aqui, ele faz essa tela preta normal E aí eu vou me conectar através de um aplicativo chamado WinSCP Vamos dar a gravação para vocês poderem enxergar a tela do computador para ficar um pouco mais fácil Então, bora lá! Bem galera, aqui já conectado através do aplicativo como disse para vocês O WinSCP no meu computador e o DFTP lá no Nintendo Switch Já a conexão feita, eu vou vir aqui na minha pasta RetroArt Vou em ROMs, tem uma pasta SNES que eu criei E vou colocar aqui rapidamente, porque tem uma opção aqui muito grande de ROMs que eu tenho para fazer um teste Vou colocar Super Mario World, no qual todo mundo já assistiu o vídeo aqui no canal sabe que eu sou muito bom E vou colocar o Top Gear Então, vou colocar ambos aqui na pasta SNES Vou colocar também aqui, eu tenho uma... vou criar uma nova pasta Chamada GBA Na Game Boy Advance E vou escolher algum jogo aqui do Game Boy Advance Vou escolher um Pokémon Esmeralda Então, copiando Não sei se demorou mais do que até o outro, mas tudo bem, segue a vida Vou fazer uma copiazinha rapidinho aqui, gente Beleza? Então tá lá, Pokémon Esmeralda Version Agora, para PS1, vamos ver aqui Eu já tenho um Gran Turismo, uma Alundra e um Porsche Challenge Vou colocar aqui mais algum jogo Um jogo mais que todo mundo conhece Vou colocar um jogo aqui que com certeza marca a infância de muita gente Vou colocar o Tony Hawk Pro Skate 3 Vou colocar o Tony Hawk aqui Vou fazer uma cópia Vou jogar pra cá Esse aqui vai demorar um pouquinho mais Porque jogo de Playstation 1 é um pouco mais pesado Então vai demorar um pouquinho mais Vou fazer um corte aqui pra ficar mais fácil Vamos lá Ok, já copiado aqui Então, creio que temos jogos da Nintendo aí pra testar E do Playstation Vamos, agora vamos mudar de tela Vamos direto lá pro RetroArts Pra gente ver como que ficou Como que vai rodar esses jogos lá no RetroArts Bem, pessoal, aqui já no computador com o RetroArts aberto Eu vou começar os testes Então eu vou aqui em Lua de Content Que é o conteúdo Você pode fazer um caminho muito mais breve aqui Eu sou meio burro Então por esse motivo eu fiz um caminho mais longo Então tá lá na minha pasta RetroArts A pasta Rons E lembra que eu tinha criado uma pasta SNES? Vamos aqui Vamos começar pelo Top Gear Vamos ver como que ele vai rodar Olha, tá E roda, pessoal Olha que legal No analógico Ó Fazendo a curva Opa Aqui, ó No analógico Olha que bacana Uh Maravilha Isso aqui era diversão demais, galera Naquela época São doidos Isso aqui era muito bacana Bom Vimos que Mudou Perfeito, né Perfeitinho Tem que ter A distância certinha, né Cara Doideira Não tive isso Quando criança Rapaziada Queria ter Tido um bagulho desse Mas não tinha Era um bagulho muito caro Na época isso aqui, mano Tive um Dynavision Opa Aí, tomei dano Não era pra tomar dano Meu amigo Opa Aí, ó Morreu Aí, ó Já tô jazerando Você é louco Já sei o que eu tô fazendo Pokémon Esmeralda Vamos ver como que ele roda aqui Ó Aí sim, hein De onde que Quem leva a criança Num caminhão de mudança Solto assim Tá bom Tá bom Vamos entrar, moleque Agora Eu tenho um quarto Olha só Bacana Tá falando pra eu ir lá em cima Tenho O meu reloginho de horas Tenho que ajustar as horas aqui Bacana Tem um GameCub aqui, ó Nintendo GameCub E um Game Boy Advance Tá conectado como um controle Pô Aí sim É isso sim Mas não parece ser um Game Boy Advance ali Agora que é a hora da verdade, gente Vamos testar um jogo de Playstation 1 Vamos testar o Tony Hawk Pro Skater 3 E olha só, gente Assim que começou o jogo Olha só como tá Todo legado Olha lá, ó O som tá estranho Tá tudo estranho Tá percebendo, gente? Ó Então toda vez que começa um jogo de PS1 Geralmente PS1 é muito pesado Então o que você tem que fazer? Apertar Ó, tem até uns Uns chiados Aperta Start Select Quando você aperta Start Select Você vem pra essa tela Você volta uma Tem aqui CPU Overclock Coloca em Overclock Pra High Performance Olha a diferença Automaticamente Já voltou a funcionar A jogabilidade Eu ainda continuo ruim Porém Como vocês podem ver Não tem mais travamento Não trava mais Então Esse que é um segredo aqui Pra jogos de Playstation 1 Mas como vocês podem ver Roda perfeitamente Como Eu me lembro muito bem Na minha infância Joguei isso muito E não Joguei Não significa que eu fiquei bom Tá bom? Vamos testar outro E para encerrar É óbvio Que eu ia trazer aqui Pra vocês Meu querido E amado Gran Turismo Já viram em outras Gameplay E rodando aqui Perfeitamente Claro Tem que fazer um Overclock Como eu mostrei pra vocês Aí no Tony Hawk Jogos de Playstation 1 Geralmente precisam De Overclock Para rodar bem Tá Então Olha aqui ó Eu fico até Dicionado Se que era Muito bom Acabou demais Muito bom galera Essa aqui era uma época Maravilhosa da minha vida Que era muito bacana Era Gráficos assim Nossa Surreais Surreais Mas o mais legal Que o Nintendo Switch Te proporciona A possibilidade de você Levar O seu Switch Jogar Se você Quiser Onde você quiser Antes de encerrar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Você tem como instalar Novos cores Então você pode Download a core Tá Ele vem aqui online Faz uma Uma pesquisa Tem aqui de arcade Como vocês podem ver Tem bastante Tem de Atari É que eu baixei só O que me interessava Só aquilo que eu queria ali Jogar Então vocês podem ver Eu vou passar rapidamente Mas tem bastante coisa Aqui ó Nintendo DS Alguém me chegou a me perguntar Sobre Nintendo DS Mas eu não testei Tá Então se vocês quiserem Eu trago Testes aí Do Nintendo DS Rodando aqui Vocês deixem aí nos comentários Game Boy Color Temos Famicom Pokémon Mini Nintendo Pokémon Mini Não conheço Bastante coisa aqui Você pode instalar E até Dreamcast Seria algo também interessante Pra testar Mas eu duvido que rode Tá Neo Geo Neo Geo CD Tem muita coisa aqui Interessante Bem galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo As conclusões finais É de que roda muito bem O RetroArte Aí no Nintendo Switch Claro Testei ali Algumas ROMs Foram poucas coisas Por pouco tempo Mas creio que não vai ter Problema nenhum É importante Ter em mente aí Que pra rodar A Playstation Precisa fazer um overclock E eu conversei Com um técnico Que desbloqueou O meu Switch Ele disse que não tem Problema nenhum Fazer um overclock Se eu só não pode esquecer Depois de tirar Porque se não Com um overclock feito Acaba consumindo um pouco mais A bateria do seu Switch Nada mais Não é nenhum Nada preocupante Claro que você não vai Colocar o overclock no máximo Mas se colocar ali Num boost performance Já fica melhor E vocês viram Que vocês conseguem jogar Tranquilamente Posso trazer depois Novos testes De outras De outros cores De outros videogames Deixem aí nos comentários O que vocês gostariam Que eu testasse Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Maroto esperto Se curte esse tipo de conteúdo Se inscreve no canal Muito obrigado Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau